Pessoal, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, começando mais um vídeo aqui. Bom, já vou pedir pra você não se esquecer, hein? Eu sei que enche o saco, mas eu vou pedir sim. Segue lá, meu querido, segue lá. Olá, sou o Rafa, primeiro link da descrição, meu Instagram, beleza? E é o seguinte, o Arthur estava com aquele pessoal dentro do quarto dele, né? Aquele pessoal que ele colocou como VIP, o Rodolfo, Caio, Pocah e Fiuk. E ele literalmente começou a falar de Juliette. Juliette está sendo o alvo, assim, de todo mundo. Sara, Gilberto, Fiuk, Pocah. A Pocah nem tanto, né? A Pocah nem tanto. Acho que os únicos, assim, que realmente estão ligados com o Juliette é a Camila e o João. Porque fora esse, Vituba é falsa, Pocah é, meu, tá ligado? Uma hora tá com ela, uma hora tá sem ela, é meio tipo, não fede nem cheira. Às vezes defende, às vezes não. Mas, enfim, gente. Ó, segue aqui a gente e vamos ver o vídeo, beleza? Vamos ver o vídeo. Aqui, ó. Arthur e Fiuk se junta e Juliette é alvo. Ai, tá nóis, viu? Fiuk com essas canelinhas finas dele. E aí, Rodolfo? Acorda, Rodolfo. Acorda. Vou deixar pro Arthur. Eu não vou deixar, não. Peraí, tá zoando a Juliette? Oi? Eu comi lá da geladeira. Ah, não. Arthur não fez isso. Ele dançou no vidro pra zoar a Juliette com o copinho. Ele levantou o copo, assim. Ah, Arthur. Arthur, na moral, vai tomar naquele lugar, Arthur. Vai tomar naquele lugar. Você fez isso, mano. Eu não sei, eu não sei. Eu posso estar errado. Mas se ele fez isso pra Juliette... Ah, rapaziada. Me desculpe, rapaziada. Mas esse cara tem que sair pior que a Karol Conká, mano. Tem que sair pior que a Karol Conká. Ah, gente. Eu espero que... Vamos ler os comentários aqui. Acredito eu que posso estar errado. Acredito eu que posso estar errado. Isso. Manda a Juliette para o paredão. Para ver o retorno triunfal dela. A Juliette vai voltar linda e maravilhosa. Jogando esse cabelo, ó. Pro lado pro outro. Mandando, ó. Beijinho. O recalcado do Arthur. A cara de Rodolfo impagável. O Rodolfo tá meio com cara de frustrado, né. Quero ver a cara desses quando o triunfo da Juliette chegar. Ah, falo tanto da Juliette para... Mano, ninguém viu... Ah, o Rodolfo tá com consciência pesada. Isso também eu vi. Mas ninguém viu o Arthur dançando aqui, mano. Será que ninguém... Ele dançou pra quem aqui, mano? Ele dançou pra Juliette, tipo, debochando dela lá no... Tipo, ela tava lá na... No Big Phone e ele dançou pra ela. Espero que não tenha sido isso. Espero que não tenha sido isso. Porque, mano, seria covarde da parte dele. Vamos ver aqui, gente. Quem tá seguindo a gente pra gente mandar aquele abraço. Aquele abraço. Vamos lá. Cadê, 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 cadê? Eita, tá carregando. Vamos lá. A Sualu. Sualu. Muito obrigado. A Lúcia. Lúcia. Valeu, Deus te abençoe. Freitas. Sandra. Sandra. Muito obrigado. Maria Lúcia. Curtiu nossa foto. Francisca. Francisca. Muito obrigado. Deus te abençoe. A Lú. Lúcia. Valeu. E aqui a Vera. A gente já falou. Gente, 442. 443, na verdade. Seguidores. É muita gente. É muito arretado por um Instagram só. Segue lá. Se você não tá fazendo parte, é Olá, sou o Rafa. Você pesquisa lá no Instagram. Ou você vai no primeiro link aí da descrição. É só clicar, beleza? Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por tudo. Mais uma manhã aí de muitos vídeos pra falar de BBB. E atualizar vocês de tudo que tá acontecendo. É nóis.